A semana da reabilitação urbana é Lisboa, arranca de uma forma tão positiva num momento especial para o setor da construção e a reabilitação e está de parabéns por tratar de assuntos que são prioritários e de interesse nacional. Durante 2023, tratou-se que fizesse o diagnóstico desta situação de carência habitacional do país. Eu gostaria de aqui testemunhar a importância que esta semana e o historial que esta semana de reabilitação urbana em Lisboa tem e o efeito positivo que ela pode ter nesta situação.